E a JPD organizou em Santo Antão uma conferência sobre juventude e desenvolvimento local. Um dos oradores foi Armindo Luz, vice-presidente da Assembleia Nacional, que apelou aos jovens para que sejam voz ativa nas suas comunidades e que levem os problemas e os desafios das suas localidades às autoridades. Cerca de 60% da população cabo-verdiana é jovem. Esta camada tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento local. Foi com base nesta realidade que a JPD promoveu a conferência A Juventude e o Desenvolvimento Local, tendo com público-alvo jovens do Conselho da Ribeira Grande. Armindo Luz, vice-presidente da Assembleia Nacional, foi o principal orador da conferência e destacou a importância de envolver os jovens na política e no desenvolvimento local. Nós queremos chamar a atenção dos jovens para a política, chamar a atenção dos jovens para o desenvolvimento local, porque, como sabemos, é na localidade, é nos conselhos, é que se dá o desenvolvimento. Por isso é que nós dizemos que as câmaras municipais, as autoridades locais, têm um papel preponderante em termos do desenvolvimento do país, porque é ele que é o poder mais próximo das pessoas, é ele que está com os jovens, é ele que escuta em primeiro os jovens, é ele que acompanha os jovens no seu processo de desenvolvimento. O país vai receber em novembro as eleições autárquicas e o vice-presidente da Assembleia Nacional quer que os jovens estejam bem informados e que tenham um papel ativo no processo de desenvolvimento das suas comunidades. É fundamental que nós, que os jovens estejam engajados em todo o processo de desenvolvimento local, maiormente num período em que nós aproximamos das eleições autárquicas que se prevêem para a final de novembro, início de dezembro, e é fundamental que os jovens tenham as informações necessárias, tenham a consciência necessária, tenham também um papel ativo no processo de desenvolvimento dos conselhos, que tenham também uma presença ativa nas listas concorrentes e que também façam com que as suas vozes sejam ouvidas, que tenham as suas contribuições, porque, como nós todos sabemos, os jovens é que está lá a força. E se não tivermos uma participação ativa dos jovens, para que os jovens se sintam verdadeiramente integrados, também muitas vezes podem ficar retraídos e não muitas vezes aceitarem desafios. É neste sentido que Armin de Luz apela então aos jovens a serem uma voz para as suas comunidades e que tenham a capacidade de levar problemas e desafios das suas localidades às autoridades locais e centrais. Sejam vozes para as suas comunidades que critiquem, critiquem com elevação, obviamente, mas sobretudo que esgrimem as coisas para que nós conseguimos ter o melhor projeto autárquico, que as preocupações das nossas comunidades sejam ouvidas. Por exemplo, estou a falar do Conselho de Ribeira Grande de Santo Antão, que tem 234 localidades. É fundamental que os jovens de cada uma das localidades façam com que as preocupações que têm em cada uma das localidades sejam ouvidas pelo poder local. A Conferência sobre Juventude e Desenvolvimento Local aconteceu na cidade da Ribeira Grande e contou com a presença do presidente da JPD, o coordenador da Juventude para a Democracia no Conselho, autoridades locais e jovens de todo o Conselho.